Oi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, catucar, catucando o rostozinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar no rostozinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar no rostozinho Deu, 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 pra tocar mais barulho Se eu te botar, faz barulho, mulher Se eu empurrar, faz barulho Se eu patucar, faz barulho Vai empinando a porrada, cheirando Que plano gostoso, gemendo os coelhos Vai empinando a porrada, cheirando Que plano gostoso, que plano nos coelhos É mais uma do homem É J.C. no peixe É J.C. no peixe Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser, tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser, eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixe ela molhada, louca, apazenta A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer cruzar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucar, 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 catucando um gostosinho Deu catucar, 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 catucar Se eu te botar, catucar, 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 catucar catucar, 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 catucar Vai empinando a porrada, cheirando Que plano gostoso, gemendo os coelhos Vai empinando a porrada, cheirando Que plano gostoso, que plano nos coelhos É mais uma do homem É J.C. no peixe É J.C. no peixe É J.C. no peixe